Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para recebê-los e acompanhá-los em mais essa jornada pela aprendizagem. E aí, quero saber como vocês estão, se estão se cuidando e se já está tudo pronto aí para nossa aula começar. Se já está tudo pronto, então vamos lá, porque nossa aula tem que começar e nós vamos estudar hoje a nossa aula de ciências da natureza. E a nossa aula de ciências hoje vai ser, vai começar com a mensagem como sempre, e a nossa mensagem diz assim, às vezes você pode se sentir perdido e sozinho. Quem não se sente assim às vezes, né? Perdido, sozinho, é comum, acontece. Mas, lembre-se de que Deus sabe exatamente onde você está e Ele tem um plano para a sua vida. Você acredita nisso? Pois, eu acredito e te digo isso. Ele sabe sim onde você está, mesmo que você ache que está sozinho, né? Alguém te traiu ou te abandonou, você está aí achando que não tem ninguém te vendo, nem sabe como você está, não se importa com você. Deus se importa com você sim, Ele sabe onde você está, o que você está passando e está só esperando o momento em que você vai se voltar para Ele para pedir ajuda. Ele é a pessoa que pode te ajudar, Ele é acessível, né? Um Deus que está presente aí do seu lado, nesse momento, se você quiser se voltar a Ele em oração, né? Falar com Ele, Ele vai te escutar. Então, tenha certeza de que você não está sozinho. Perdido, você pode até se sentir, mas tenha um caminho para você se encontrar, tá bom? Então, vamos lá com essa mensagem que eu quero te receber. Eu sei que é muito bom ter você aí do outro lado para participar comigo dessa aula, porque sem o professor, sem o aluno, não existe o trabalho do professor, não é mesmo? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Vamos começar com aquelas perguntinhas iniciais. Primeiro, como anda a sua memória? Será que você é daquelas pessoas que vai para a cozinha assim? Quando chega na cozinha, o que eu vim pegar aqui? O que eu vim fazer aqui nessa cozinha? Ou será que é aquela pessoa que marca com alguém e depois esquece? Ou é uma pessoa que não esquece de nada? Hein? Que está com a memória boa, com a memória em dia? Pois é. Essa é a pergunta. Como anda a sua memória? Você sabe como funciona o seu cérebro? Sabe como ele funciona, o cérebro? Como é que ele atua? Você sabe como o sistema, como se chama o sistema responsável por coordenar os nossos movimentos e interpretar os estímulos que você recebe do ambiente? Nós temos um sistema que tem vários órgãos e é muito complexo e trabalha diariamente 24 horas para coordenar os nossos movimentos, né? Os movimentos que eu estou fazendo aqui para falar com você, para olhar para a câmera e tudo isso que eu estou fazendo aqui está sendo coordenado por esse sistema. Os movimentos dos nossos órgãos internos, a respiração, tudo que o nosso corpo faz ao mesmo tempo é coordenado por esse sistema. Vamos conhecer mais na aula de hoje. Vamos então começar. Quando o uso do computador se popularizou, nós achamos incrível o que essa máquina podia fazer. Porém, esquecemos que temos uma máquina, entre aspas, que o nosso corpo não é máquina, mas nós temos uma máquina bem melhor e que é capaz de fazer bem mais do que um computador. O nosso sistema nervoso é uma rede de comando responsável por captar as mensagens, estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los. Ou seja, ele reconhece os estímulos que são enviados pelos nossos olhos, ouvidos, pelos nossos sentidos, interpreta, ou seja, eu olhei para uma imagem e o cérebro interpreta, aquilo é uma árvore, escutei um som, ah, esse é um passarinho. O cérebro interpreta o que são os sons do ambiente onde nós estamos e arquiva, ou seja, guarda na nossa memória estes dados. Agora imagine aí, durante todos os anos de sua vida, tantas memórias que estão aí guardadas. Nenhum computador seria capaz de guardar todas as suas memórias com tantos detalhes que tem aí. E além disso, ele elabora respostas, né? O sistema nervoso elabora respostas a esses estímulos, as quais podem ser dadas na forma de movimentos, sensações ou constatações. É interessante quando, por exemplo, a gente observa um bebê que está, né, aprendendo, ele está aprendendo tudo. Então, ele está com um objeto na mão. A gente acha que ele está fazendo de propósito, mas ele está ali só aprendendo. Ele está com um objeto na mão, aí ele faz assim e o objeto cai. Aí ele falou, aí o cérebro dele está constatando, ah, então, se eu fizer assim, aquilo ali sai da minha mão. Ah, ok. Aí você vai, pega o objeto e dá de novo ao bebê. Aí ele vai e fala, ah, o cérebro dele, né, pensando lá e constatando, está entendendo o que está acontecendo. Então, deixa eu fazer de novo. Aí ele vai, abre a mão de novo e de novo o objeto cai no chão. Você acha que ele está fazendo de propósito, jogando o objeto no chão. Às vezes tem pessoas que pensam isso, né? Que ele está brincando de jogar no chão. Ele está constatando o que é que acontece quando ele abre a mão, quando ele faz esse movimento. Então, aí, é assim que nós aprendemos. Vamos fazendo constatações. nosso cérebro é muito incrível, nosso sistema nervoso. E agora nós vamos conhecer como é que ele é feito, como é que ele é formado. Primeiro, nós precisamos entender que ele está dividido em duas partes, que é o sistema nervoso central, que ele é constituído pelo encéfalo, que é a parte que fica dentro do nosso crânio e pela medula espinhal, né? O sistema nervoso central, ele tem o encéfalo e a medula espinhal. Ambos envolvidos e protegidos por três membranas, ou seja, membranas são como se fossem películas. E essas membranas são chamadas de meninges. Vocês lembram de uma doença chamada meningite? Pois é, quando há uma infecção que atinge essas membranas, aí se chama de meningite. E por isso que a meningite é tão grave. E aí precisa a gente tomar, né? As pessoas tomarem vacina, e que quando uma pessoa está com essa doença, precisa ficar isolada, porque a meningite realmente é muito grave. Ela atinge o sistema nervoso central, a membrana que protege o sistema nervoso central. E tem o sistema nervoso periférico, é a outra parte, que é formado por nervos, que se originam no encéfalo, eles começam aqui no encéfalo, ou também na medula espinhal. Então, como você pode ver aqui na imagem, o que está aqui em vermelho é o sistema nervoso central. O encéfalo e a medula espinhal. E o que está em azul, aqui representado nesse corpo aqui, o que está em azul é o sistema nervoso periférico. Periférico. Você lembra da palavra periferia? Periferia é o que está afastado, então. O sistema nervoso que está mais afastado do cérebro e da medula espinhal, vai se afastando. Então, é chamado de periférico. Então, ele segue até a ponta dos nossos dedos, das mãos e dos pés. Por isso que é periférico, porque vai se afastando do centro que é o nosso cérebro. Então, sabendo disso que ele está dividido em duas partes, vamos conhecer cada uma delas. A primeira é o sistema nervoso central. Vamos ver que ele não é formado só pelo cérebro. A gente pensa logo no cérebro quando pensa em sistema nervoso, quando pensamos nesses assuntos. Mas, o que fica dentro do crânio é o encéfalo. O encéfalo é a parte do sistema nervoso central, que também pode ser conhecido pela sigla SNC. Nós vamos falar essa sigla aqui mais vezes. Então, quando você viu falando SNC, eu estou falando do sistema nervoso central. E o encéfalo é a parte que fica dentro do crânio. Então, aqui dentro do crânio, nós temos o cérebro, propriamente dito. Temos o cerebelo, que é como se fosse um minicérebro e ele tem suas funções específicas. E o tronco encefálico, que ele faz essa ligação aí entre o cérebro e a medula. Nós vamos, e depois temos a medula espinhal também, que faz a parte também do sistema nervoso central. E que fica dentro da coluna. Mas vamos ver aqui a função de cada um. O cérebro é o principal órgão do SNC, ou seja, do sistema nervoso central. Pois é capaz de processar os estímulos que chegam até ele e elaborar respostas adequadas. E possui dois hemisférios que controlam diversas funções. O nosso cérebro, ele é dividido, ele é inteiro, mas para questões de estudo, ele é, realmente, ele é dividido em, ele possui dois hemisférios, o direito e o esquerdo. E cada hemisfério, o direito e o esquerdo, controlam de funções diferentes. Alguns controlam a função mais relacionadas com a fala, por exemplo. Outro controla a função mais relacionada com os nossos movimentos. Outra parte com os pensamentos. Outro com a audição. Então, cada função que nós temos no nosso corpo e no nosso dia a dia, é controlado mais por um hemisfério do que pelo outro. É lógico que todo o cérebro está envolvido nas funções, mas um lado sempre vai estar mais envolvido com uma certa atividade do que o outro. E aí, ele controla diversas funções voluntárias e involuntárias. Ou seja, as que dependem da nossa vontade e as que não dependem também. O tronco encefálico, ele conduz os impulsos nervosos do cérebro para a medula, espinhal e vice-versa. Ou seja, ele fica ali no meio do caminho entre o cérebro e a medula e os impulsos nervosos, que é como se fossem impulsos elétricos, que vão do cérebro para a medula e da medula para o cérebro. Por exemplo, você recebeu um, sei lá, você recebeu uma agulha, picou o seu dedo. Aqui, né, vai ter nervos que vão enviar os estímulos para o seu cérebro. Vai chegar aqui, passar pela medula e da medula vai chegar até o seu cérebro. O cérebro vai interpretar aquele estímulo e vai enviar uma resposta de dor para a ponta do seu dedo. Isso em questão de menos de segundos, menos de um segundo. Porque é imediato, né? É imediato. Só que essa comunicação entre o cérebro e a medula vai acontecer ali por meio do tronco encefálico. Então, ele é que faz essa comunicação entre a medula e o cérebro. O cerebelo é como se fosse um minicérebro que fica ali atrás e ele tem essas funções principais que são execução dos movimentos e dos movimentos voluntários, ou seja, aqueles que dependem da nossa vontade. Por exemplo, quando eu quero falar, mexer os braços, isso aí vai ser processado lá no cerebelo. Ele fica na parte do cérebro, aqui atrás da cabeça. Embaixo do cérebro, aqui atrás da cabeça. Garantir o equilíbrio, coordenação motora, controlar o tônus muscular e a postura, entre outras. Então, tudo que tem a ver assim com o movimento, o equilíbrio, está relacionado aí com o cerebelo. E a medula espinhal é uma espécie de cordão de tecido nervoso que passa pelo canal da coluna vertebral. Além de conduzir impulsos nervosos, essa estrutura controla os movimentos do corpo. Então, o cerebelo, ele executa os movimentos, ele manda o comando. Mas quem controla os movimentos é a medula espinhal. E a medula espinhal fica dentro da coluna. Por isso que, quando alguém sofre uma pancada muito forte, alguma lesão na coluna vertebral, pode ocorrer a possibilidade da pessoa perder movimentos e a sensibilidade nos membros. Nos membros inferiores ou até nos membros superiores, se for na coluna cervical. A pessoa pode perder os movimentos porque aí danificou a medula espinhal. Porque se ela faz esse controle dos movimentos e aí danificou, ela não vai mais poder controlar. E aí agora nós vamos conhecer o sistema nervoso periférico, que são os nervos que ficam aí fora do sistema, fora da medula. O sistema nervoso periférico, SNP, conduz as informações dos órgãos periféricos até o sistema nervoso central e traz de volta as informações para os órgãos. Esse subsistema é formado pelos nervos e gânglios. Gânglios correspondem a um aglomerado de neurônios, geralmente de forma esférica, que estão localizados fora do sistema nervoso central. Então, o nosso cérebro é formado por neurônios, sim. Mas também temos neurônios fora do cérebro, que são esses gânglios. E eles servem para conduzir esses impulsos nervosos também para nossos órgãos. para fazer nosso coração bater, nosso pulmão respirar, nossos órgãos internos digerirem a comida e tudo funcionar sem a gente perceber. Os nervos são filamentos nervosos envolvidos por tecido conjuntivo. Eles se ramificam por toda a extensão do nosso corpo e são responsáveis pela comunicação entre os órgãos e o SNC. Então, fazem o mesmo papel, fazem o papel em conjunto aí, os gânglios e os nervos. E os nervos podem ser de dois tipos. Podem ser nervos raquidianos, que são compostos por 31 pares que realizam a conexão da medula espinhal com os músculos do corpo. E eles se chamam raquidianos e a gente lembra daquela... Uma injeção que as pessoas tomam, por exemplo, para fazer cirurgias, uma injeção, uma anestesia raqui. É por isso mesmo que ela vai anestesiar os nervos raquidianos. Não vai ter essa conexão com os músculos. Por isso a pessoa não vai conseguir se mexer e nem ter a sensibilidade. E os nervos cranianos, que são 12 pares que saem do encéfalo, fazem a conexão entre o encéfalo e os músculos ou os órgãos sensoriais, que são olhos, ouvidos, nariz. Eles ficam aqui no crânio, na região do nosso crânio. E aí são 12 pares. Por que sempre em pares? Porque sempre tem o lado direito e o lado esquerdo, né? Aí vão ter 12 do lado direito, 12 do lado esquerdo. Então o sistema nervoso periférico faz a comunicação de todo o nosso corpo com a medula e o encéfalo. Agora, nós conhecemos o sistema nervoso, como ele funciona. Vamos ver agora como é que a gente pode cuidar da nossa saúde mental para que o nosso sistema nervoso funcione bem. A saúde mental está diretamente ligada ao bom funcionamento do sistema nervoso. Uma vez que transtornos mentais podem interferir na vida da pessoa e interromper suas atividades diárias. Os transtornos mentais também podem alterar a produção de neurotoxinas que podem lesionar o sistema nervoso. Então, a nossa saúde mental é importante para que o nosso sistema nervoso funcione bem. Porque imagine aí, o nosso corpo não é uma máquina. Então ele precisa do descanso, precisa se recuperar. As células precisam se renovar. E os neurônios, gente, são células altamente complexas. E o nosso corpo não produz novos neurônios, assim como outras células. Não vai produzir novos neurônios, já que alguns morreram. Um neurônio que contém ali as informações, faz aquelas conexões, eles se conectam uns com os outros. Uma vez que ele foi perdido, aquela conexão dificilmente vai ser restabelecida. Então, por isso é que nós temos que cuidar da nossa saúde mental para que o nosso sistema nervoso continue funcionando corretamente. Algumas doenças e transtornos mentais estão relacionados ao sistema nervoso e precisam de atendimento médico ou psicológico especializado. E aí eu trouxe o nome de algumas delas que podem ser, que são essas doenças que precisam desse atendimento. E aí muitas pessoas pensam assim, ah, isso aí é fácil de curar, isso aí... Ou vão diagnosticar, né? Achar que são um médico para dizer que a pessoa tem aquilo. Ou vão dizer que é coisa de sua cabeça, você vai só orar e vai melhorar. Não. Doença precisa ser tratada por um profissional. E aí tem aqui alguns tipos. Depressão, né? Realmente é uma doença médica. Às vezes precisa de terapia, às vezes precisa de terapia e remédios. Esquizofrenia. Também é uma doença psiquiátrica. Transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa sofreu um momento traumático, às vezes até um luto, um acidente. Passou por um momento muito estressante, um trauma. E aí o estresse pós-traumático é esse, vai causar transtornos e atrapalhar a vida daquela pessoa. Transtorno de ansiedade generalizada, que não é a ansiedade natural que nós já temos, que serve para a nossa sobrevivência. É uma ansiedade que ultrapassa os limites do que é saudável. E aí também vai ser diagnosticada e tratada por psicólogos ou psiquiatra. Transtorno de pânico, que aí pode também estar ligado à ansiedade, o pânico já é o último estágio do medo. Imagine, sentir medo já é ruim. O pânico é o último estágio do medo. E o transtorno de pânico traz para a vida da pessoa essa sensação. Transtorno obsessivo compulsivo, toque, que também traz essa obsessão e a compulsividade de várias formas, e também pode estar ligada à ansiedade. E a síndrome pré-menstrual ou um transtorno disfórico pré-menstrual, que aí pode causar vários sintomas metais ou psicológicos, incluindo, e também físicos, num momento antes da menstruação e que acaba atrapalhando a vida das mulheres. Mas para diagnosticar essas doenças, só indo realmente ao médico, ao psicólogo, procurando ajuda. E aqui vai ficar o alerta para que você se lembre de que as doenças da mente, os transtornos da mente, são como qualquer outra doença. A gente tem que tratar a pessoa que tem a doença mental da mesma forma que a gente trata uma pessoa que tem diabetes ou hipertensão. A pessoa que tem diabetes, ela não precisa ir ao médico, tomar remédio e continuar se tratando. A pessoa que tem uma depressão, que tem uma ansiedade, também vai precisar fazer a mesma coisa. Porque ela precisa cuidar da sua saúde. Lembra que saúde tem três pilares? Físico, mental e social. Então, esses três pilares precisam ser cuidados. E vamos lá deixar aqui agora as dicas para manter uma boa saúde mental. Nós conhecemos as doenças que podem ocorrer. E para você que não tem essas doenças, que não está precisando de atendimento médico e que não quer chegar a esse lugar, a esse estágio, vão aqui algumas dicas de como manter uma boa saúde mental para que o seu sistema nervoso continue funcionando bem. Ou seja, a sua memória, o seu pensamento, a sua aprendizagem, tudo continue funcionando bem. Ou passe a funcionar melhor ainda. Vamos lá. Primeiro, priorize uma boa noite de sono. Enquanto a gente dorme, o nosso cérebro descarta memórias que não funcionam, que não servem mais. Renova suas forças, sua energia. Todo o nosso corpo se renova. E com o sistema nervoso não é diferente. Nosso corpo precisa descansar. E o sistema nervoso é o que gasta mais energia. Porque se ele comanda tudo, quem comanda tudo fica mais cansado, não é verdade? Então ele precisa realmente descansar, ter uma boa noite de sono. E olha só, em vários casos aqui, nessas aulas que nós estamos falando sobre saúde, o sono é importante. Então, não só para o sistema nervoso, como em outras áreas, é bom você priorizar uma boa noite de sono. Tenham momentos de lazer, porque nosso cérebro precisa de descanso, precisa de ter prazer. Os momentos de lazer, sejam eles com a família, praticando algum hobby, brincando com seu filho, se divertindo de alguma forma, vai liberar neurotransmissores, que são substâncias que fazem com que o seu cérebro funcione melhor. Então, o lazer também é importante para que o seu sistema nervoso funcione de uma forma mais adequada. A terceira dica é conviva com as pessoas que ama. Da mesma forma que os momentos de lazer são importantes, conviver com as pessoas que nós amamos também ajudam a liberar esses neurotransmissores, lotamina, endorfina e outros, que fazem parte de um bom funcionamento cerebral. E faz com que a gente não precise buscar essas substâncias, esses neurotransmissores em outras coisas. Porque se o nosso cérebro precisa, o nosso corpo vai buscar em outras coisas. E aí, é aí que muitas pessoas acabam indo buscar o prazer em drogas, em álcool, e acabam, sim, entrando no vício do alcoolismo e no vício de drogas. O que é, o que acaba sendo prejudicial à sua saúde. Cuide da alimentação. É óbvio que essa dica iria estar aí, não é? A alimentação é importante em vários aspectos da nossa saúde, e não seria diferente na saúde do nosso sistema nervoso, na saúde mental. E principalmente evitando frituras, carboidratos em excesso, alimentos processados. Pratique atividades físicas. Pelo mesmo motivo dos momentos de lazer, as atividades físicas também ajudam a liberar neurotransmissores, que nos tornam mais felizes, mais leves, e fazem com que nosso cérebro trabalhe melhor. Melhore a gestão do tempo. Ou seja, separe um tempo para cada coisa, não encha a sua vida de muitas atividades no mesmo dia. Se você precisa fazer várias coisas, faz uma lista. Se você não pode fazer tudo no mesmo dia, deixa para outro dia. Delega tarefas, pede ajuda a alguém para fazer com você, ou para fazer por você aquilo que você não pode fazer, tudo ao mesmo tempo, porque ninguém é uma máquina. Então, às vezes, não ter essa gestão do tempo faz com que a gente fique sobrecarregado mentalmente. Às vezes, fazer uma lista já descarrega a sua memória, seu cérebro de ter que memorizar tudo o que você tem que fazer, de ter que lembrar qual é a sequência de coisas que você precisa fazer. Faz uma lista, e aí você simplesmente não precisa estar lembrando daquelas atividades ali o tempo todo. E, por último, busque ajuda quando necessário. Busque ajuda, converse com alguém, tenha em mente que a sua saúde mental não precisa ser um tabu, não precisa ser algo, um bicho de sete cabeças. É normal todos nós passarmos por momentos difíceis. E aí, é nesses momentos que nós precisamos buscar ajuda, conversar com alguém, mesmo que seja só para desabafar. E se isso não funcionar ainda, você precisa buscar uma ajuda profissional. Porque o profissional, ele vai saber a forma certa de conduzir um tratamento. As pessoas falam assim, mas o psicólogo só fica ali falando. Não. As coisas que ele fala, ele foi treinado e estudou para falar as coisas certas, fazer as perguntas certas do jeito certo, para que o seu pensamento mude acerca daquilo. Para que a forma que você enxerga as coisas mude. Às vezes, a pessoa não enxerga, só enxerga as coisas dessa forma. E aí, o psicólogo faz uma pergunta e o olhar da pessoa se abre, se estende. É a mesma coisa quando você está na sala de aula. O professor, ele treinou, estudou para te ensinar. E aí, muitas vezes você está ali, você não entendeu e o professor te explica de outro jeito. Aí você vai assim, ah, entendi. Pois é. O psicólogo é da mesma forma. É um profissional que está ali. Não é uma pessoa, um ombro amigo que está te ouvindo para ganhar dinheiro. Não, é um profissional que é capacitado para acompanhar e tratar dos problemas que podem estar acontecendo aí na sua saúde mental. Então, muito obrigada por estar aqui. Hoje você aprendeu sobre o sistema nervoso, aprendeu como cuidar da sua saúde mental. Agora falta você colocar em prática essas saúdes para melhorar a sua qualidade de vida. Muito obrigada. Um abraço para você. Até a próxima aula. Tchau, tchau.